O programa de emoção sertaneja, apresentação deve ser a fim. O programa de emoção sertaneja. Alô, meus amigos, estamos chegando com a proteção de Deus para comandar o nosso programa Devoção Sertaneja. Um abraço a você, meu amigo, minha amiga, amantes da música sertaneja e da minha querida Rondônia, através da SIC TV Record para todo esse estado. Cumprimento também os meus amigos de Mato Grosso, esse estadão apaixonado, através da TV Cidade Verde. Deus os pague pela sintonia, tantas correspondências, Alucinópolis, Alutangarada Serra, Rondonópolis, Pedra Preta. Um abraço a todos vocês. Obrigado, minha grande Cuiabá e Várzea Grande também, um grande abraço. Da mesma forma, cumprimento os meus amigos da Rede Grava. Obrigado à Rede Grava de televisão lá de Minas Gerais, que nos transmite também. E os meus amigos que nos acompanham também, através da Croma TV, Deus os pague. O nosso programa hoje é um programa que, graças a Deus, eu estou tendo o privilégio de ter aqui mais uma vez. Uma dupla que tem histórias para mais de 50, 60, 70 anos. Mas o mais importante nessa dupla é a perseverança, o amor e a unidade do Espírito Santo. Que estão dizendo que estão começando agora. Sabe com quem? Meire Galvão e Mário Campanha. Nosso Devoção Sertaneja hoje é muito especial. Programa Devoção Sertaneja Apresentação deve ser a fim Programa Devoção Sertaneja Já falaram para os amigos? Privilégio é para poucos. Só tem privilégio quem tem amizade e correspondência e uma irmandade fiel. Um homem livre de bons costumes. Um esposo exemplar. Um dos maiores propulsores de sucesso de muitos artistas que daqui a pouco a gente vai falar aqui. Eu estou emocionado. Porque apesar de ter realizado grandes sonhos já com esta patente. Agora quero fazer mais história no recomeço desta unidade do Espírito Santo que são marido e mulher. Mário Campanha e Meire Galvão. Meire Galvão e Mário Campanha. Ou seja, os eternos, as galvões e os galvões e os amores no Devoção Sertaneja. Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar o meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como voar Como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho não Me dá um sinal Preciso de luz nessa escuridão Preciso saber Se alguém te viu Ai, ai, ai Meu amor sumiu Será que o mar carregou Ou será que o vento levou Quem souber me diz por favor Onde ando, meu amor Igual um cometa passou Feito um passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar o meu coração Veio a lua cheia Veio a lua cheia Clareando areia Foi como voar Como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho não Me dá um sinal Preciso de luz nessa escuridão Preciso saber Preciso saber Se alguém te viu Ai, ai, ai Meu amor sumiu Será que o mar carregou Ou será que o vento levou Quem souber me diz por favor Quem souber me diz por favor Onde ando, meu amor Igual um cometa passou Feito um passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Será que o mar carregou Ou será que o vento levou Quem souber me diz por favor Onde ando, meu amor Igual um cometa passou Feito um passarinho voou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração se apaixonou Chonou, 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 chonou Meu Deus do céu Isso é amor pra mais de metro Meu meu irmão Mário Campanha, tudo bem, meu irmãozão? Graças a Deus, Cleves Graças a Deus Muito feliz De estar podendo mais uma vez Fazer essa mulher não sair do pau Exatamente Não é? Mário, você Primeiramente deixa eu falar aqui também Tudo bem, meu amorzinho? Tudo bem, tudo na paz Prazer ter você aqui mais uma vez Obrigado pelo carinho, tá? Mas Meire e Mário Como Deus foi generoso com a Meire Como Deus foi generoso com você Porque vocês realmente eram quebra-cabeça De pedacinhos que hoje estão mais do que nunca unidos Né, Mário? A importância do Mário na vida da Meire Principalmente agora nesse recomeço assim E pra você também hoje, graças a Deus Mais uma experiência Porque com tantas experiências que tem Mas o palco, ele é um tanto quanto diferente Em se tratando da companhia que você tem do lado, né? Olha, e... É uma resposta do Mário A grande verdade Da vida da gente Está Com os fãs na rua Na rua Então, eu e a Meire fazendo compra no supermercado Vem as pessoas Meire, não saia do palco Como é que nós vamos ficar sem você Aos domingos sem poder ver você E eu falei Meire, e agora, hein? E agora? E uma delas chegou assim Você é maestro Você é produtor Por que você não canta com ela? Não é? Já fez tantos... Já ensinou tanta gente a cantar E você sabe cantar Então, eu falei Meire, você quer tentar? Vamos tentar? Vamos De repente dá certo Né? E deu E olha Como é que uma voz Com a da Meire Vai se calar? Não pode nunca Não pode? Não pode nunca Vinda mãe estendo uma mola Propulsão Uma pilastra Desse ao lado, né? Porque na verdade... Nossa Você não sabe como é difícil Trabalhar com gente Que entende Aí quando eu estou cantando Lá no show Eu estou com Para mais de metro de vida De tempo de vida Que eu não vou falar nada Nem, né? Mas aí eu desafino Uma nota No que eu estou cantando Ele faz Pim Na viola Para mostrar que eu desafinei Aí você dá uma coçada no cabelo, né? Eu dou uma coçada, sim Mas olha Maravilha, meu bem Então, olha Tudo isso tem O recomeço Está me ensinando muita coisa Graças a Deus por isso E principalmente A gente tem que ser feliz E fazer as pessoas felizes Como você faz agora, né? Com certeza Na mesma panela? Na mesma panela Como é que é isso, Mário? Mostra pra gente É que eu e a Mery A gente chega em casa De shows Essas coisas Ela faz aquele mexidinho Aquele que sobrou lá Não sei o que Mistura a salada Frita dois ovos Mistura tudo E a gente Senta um olhando pro outro Contando sobre o dia E vamos comendo Na mesma panela Porque é bom demais, né? Canta Mário Campanho Primeiro Galvão Feito uma porta sem tranca E janela sem tramela É assim que eu me sinto De tanta saudade dela Ainda me resta a esperança De um dia encontrar ela De comer arroz com ovo Juntos na mesma panela Tudo aqui ficou tão triste Depois que ela foi embora Sem ela aqui do meu lado Nunca mais toquei viola Meu coração traduído Feito um martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso Eu tenho medo Feito um pássaro Feito um pássaro que voa Pra dentro de uma gaiola É assim que eu me sinto Depois que ela foi embora Meu coração tá doído Feito um martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso Eu tenho medo Tudo aqui ficou tão triste Tudo aqui ficou tão triste Depois que ela foi embora Sem ela aqui do meu lado Nunca mais toquei viola Meu coração traduído Feito um martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso Eu tenho medo Feito uma porta sem tranca De janelas sem tramela É assim que eu me sinto Te dando a saudade dela Ainda me resta a esperança De um dia encontrar ela Pra comer arroz com ovo Juntos na mesma panela É o mexidinho mais gostoso É o mexidinho mais gostoso Na mesma panela Que maravilha Meire Galvão Mário Campanha Mário Campanha Meire Galvão Ô Mário Vamos falar um pouquinho Do Mário também Vamos Como produtor Você produziu Grandes nomes Grandes nomes Tinha o Carreiro e o Guardinho Por exemplo Você foi produtor Não fui Não fui Eu cheguei um pouco mais tarde Mais tarde Mais grandes nomes É porque eu comecei com Antônio Marcos Antônio Marcos Comecei com Vanusa também A primeira música que eu fiz Manhã de setembro Foi um grande sucesso Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar O vizinho a cantar Porque ela já tinha largado A carreira dela E aquela coisa toda Então comecei com eles Mas no sertanejo Também tem muitos nomes Há muita Quase todos Quase todos Quase todos A atenção de Rick Renner Daniel Daniel João Paulo Daniel Comecei com João Paulo Daniel Depois também Chico Rei Paraná Mato Grosso e Matias Irmãs Galvão Irmãs Galvão Inclusive muitas composições também Não é Marcos Ah tem bastante também Mas Eu 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 não Eu tava numa outra área Aqui não era sertaneja Sim Roqueiro 100% Aí Aí eu cheguei Uma sertaneja bonita Cantando demais Ela com a irmã dela Falei Jesus Como essas mulheres cantam Vou ter que me conviver Aí ela falou assim Você quer produzir o nosso disco? Por favor Aí eu já fez Já catei Eu tava fazendo um sucesso Com aquela Chorando se foi Né Arranjo meu Produção minha Aí eu falei Eu vou gravar uma lambada No sertanejo Pra ver que bicho que dá É 600 mil cópias assim Em 6 meses Rapaz do céu Foi assim Uma loucura Que tinha que ir A gravadora teve que correr Pra fazer disco E distribuir tudo Que foi um sucesso Graças a Deus Eu já meti o pé na porta Já chegou com tudo O calor dos teus abraços Foi verdade Daqui a pouco sai ela Porque agora tem chave de aço Ah que linda Que linda Fala pro seu coração Que ainda sou importante Que fui o melhor dos amores Mesmo sendo amante Fala pra ele Que o tempo perdido Não volta Que eu sim É uma chave de aço Que abre a porta Conta pra ele Que chora Abraçando minha foto Que sou seu desejo Seu medo Seu sonho E seu foco Mas se arrepende De ter me mandado Embora Basta um toque no céu Se eu ver que é o seu Eu volto Você me esquece nos bares Mas dormindo me chama Da boca pra fora me xinga Mas por dentro me ama Você pra dizer que esqueceu Dá uma de louca Mas tem as mãos Mesmo frias Tirando sua roupa Conta pra ele Que chora Abraçando minha foto E sou seu desejo Seu medo Seu sonho E seu foco Mas se arrepende De ter me mandado Embora Basta um toque no céu Se eu ver Se eu ver que é o seu Eu volto Você me esquece nos bares Mas dormindo me chama Da boca pra fora me xinga Mas por dentro me ama Você pra dizer que esqueceu Dá uma de louca Mas quer minhas mãos Mesmo frias Tirando sua roupa Você me esquece nos bares Mas dormindo me chama Da boca pra fora me xinga Mas por dentro me ama Você pra dizer que esqueceu Dá uma de louca Mas quer minhas mãos Mesmo frias Tirando sua roupa Mas quer minhas mãos Mesmo frias Tirando sua roupa Que delícia O amor está no ar Ei, tem coisa pior aqui Que coisa linda, meu Deus Eu vou pra um pequeno intervalo comercial E volto com essas paixões Obrigada Programa Devoção Sertaneja Olha, Paulinho Oi, Paulinho Oi, César Tem novidade no mercado aí Novidade boa, hein? Olha só, um abraço do César a todos Um abraço do Paulinho Olha, nós estamos aqui falando do curso Durval e Davi, primeira e segunda voz Olha, é o lançamento do Durval e isso para todos que querem aprimorar o seu canto Isso, aperfeiçoar a sua cantiga Exatamente Nós, César e Paulinho Recomendamos para todos vocês Curso Durval e Davi, primeira e segunda voz Esse curso é que nem o César e Paulinho, hein? Chique no último Nós já adquirimos Um abraço Cantar já faz parte da sua vida Não é um hobby É paixão pura pela música Agora chegou o grande momento em ter suas músicas espalhadas pelo mundo Para que você se torne um cantor reconhecido Nós da gravadora GravaMusic disponibilizamos o sucesso ao seu alcance Já trabalhamos no mercado há mais de 23 anos com produtos nacionais e internacionais Apostamos em novos talentos todos os dias O próximo é o seu Você terá acesso a uma produção completa em CD físico Suas músicas sendo tocadas em programas de TV Plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outros Tudo isso com suporte diário à distância Nosso estúdio grava, edita, fabrica seu CD Somos uma gravadora completa Para lançar seu produto, fazer contrato direto conosco e ter o sucesso em suas mãos Somos referência no Brasil Sempre com o foco de fortalecer a produção musical Programa Viola do Brasil com Elton Reis Um desfile de sucessos na sua TV Artistas de nome e novos talentos Programa Viola do Brasil com Elton Reis Sábado, às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Uma paixão Oi pessoal, abração do Gilberto Abração do Gilmar Ô meus amigos, tem um curso maravilhoso, hein Gilmar? Tem, tem Gilberto Curso Durval e Davi Primeira e segunda voz Isso, procurem lá Compre o curso Durval e Davi Você que está aí começando Que já canta na noite Que é um grande artista Compre o curso Porque a segunda voz é difícil fazer, né Gilmar? Realmente, realmente Tem muitas duplas aí que estão cantando Mas a segunda voz não está legal, né Gilmar? Isso Não está chegando Tem que fazer terceira, segunda Como é que é Gilmar? Você que faz segunda? Uma terceirinha Um dissonante Tem várias coisas Não alinha, por exemplo Uma melodia Você pode fazer umas três vozes ali É Para ficar legal Isso Durval e Davi O Durval vai ensinar para você Sim Curso Durval e Davi Ensinar como é que faz Uma segunda E uma primeira melhor Para você, ó Né? A qualidade melhorar muito A sua qualidade vocal melhorar muito Curso é fantástico Curso Durval e Davi Vamos lá, hein? Vamos todo mundo lá Vamos comprar o curso Durval e Davi Porque é maravilhoso E o nosso programa prossegue com a parte musical Muito feliz por receber aqui Mário Campanha e Miri Galvão Miri Galvão e Mário Campanha Eles estão dizendo que estão recomeçando Mas como é bom recomeçar ou começar contando histórias de 20, 30, 40, 50 anos É muito gostoso Sabe por quê? Porque eles são de ontem, hoje e sempre Se disser que está bem Meu amor, eu duvido Porque em mim dá pra ver Que depois de você Continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem mim Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você Se eu pedir pra você ficar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem mim Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho E numa garrafa de vinho Agora eu preciso prestar atenção Porque eu fico assim Agarrada nele Ele entra aqui no meio De repente eu agarrou ele Vai ficar mal Gostou? Você não tem uma cobra mais mansa Não? O velho Oi Mas tá muito gostoso Que coisa boa É isso que a gente quer E eu imagino O público O amor do público Para com vocês, né? Pois é Exatamente isso que a gente quer Que as pessoas sintam Que o amor ainda existe Exatamente O amor está aí A sua frente E você não está Prestando atenção Então, tanto de um lado E do outro Presta atenção Se faça feliz Exatamente Essa apresentação Agora eu quero dedicar De coração Ao meu irmão Roque Prata Presidente da Associação Dos Artistas Sertanejos Né? Meu irmão Zão Roque Prata Que nos apadrinha Aqui também Nos dando apoio E uma logística extraordinária Maravilha O hino nacional Das Galvão E agora com Mário Campanha E Meire Galvão Meire Galvão E Mário Campanha Porque esta música Foi feita Pra ela Porque até que ela Convertesse o cara Que era do rock Para o sertanejo Foi duro E aí saiu pedacinhos Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando Esse momento É o meu coração Não dá mais pra passar Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Eu te preciso toda hora Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem morrendo Se entregar a mim Porém Quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor Eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo traveseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado E te ver ao meu lado Senta a minha mesa Com você Tomar café Te olhando Não dá mais pra te ver Partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem morrendo Se entregar a mim Porém Quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor Eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo traveseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Amor Eu não sou egoísta Mas Te quero aqui Te quero aqui No mesmo traveseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteiro Ei, nossa senhora Ô, Mário Oi Quando você soube que o Randall fez essa música através de uma conversa, numa viagem, a Meire desabafando, que não tinha mais tempo pra nada e que o cara só ia lá um pouquinho e tá ali com os coisitados e você soube que essa música foi feita pra você. Como é que foi? É, é E ele brigou comigo Foi, 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 deixa eu responder essa daí Foi um susto, porque no dia seguinte ele apareceu com a mala Essa foi a moda certa Foi, não tem jeito Tiro certo Nossa senhora Ele foi Mas é gratificante, né, Mário? É muito gratificante Muito gratificante E aí ele queria que eu assinasse essa música A música é tua história, Mário É tua história com a Meire Você assina comigo Falei, Randal, nós vamos fazer um monte de música junto Mas você fez toda a criação Aquela história que a Meire contou na viagem pra você Você fez isso Nós vamos fazer um monte de música boa, Carlos Mas ela é sua, é sua Que maravilha E sabe por que que eles são assim depois dos pedacinhos? Porque hoje eles vivem sorrindo e brincando Ah, agora é bom Ah, agora, agora é demais Não vou deixar pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro que pague um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é o presente que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando feliz O céu tá na terra Que coisa mais linda Essa é a vida que eu quis Não vou deixar pra depois Não vou deixar pra depois Olha que lindo este sol E a gente junto que show Você é o presente que Deus me mandou Nos teus braços Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Eu me sinto em paz Essa é a terra que coisa mais linda Você precisava ter prestado Você precisava ter prestado mais atenção Ficar quietinho lá Porque tava tão bom Ele atrapalhou nosso beijo Certo Tava tão bom Com todo respeito Mas parece que eu tava vendo duas crianças no palco Que luz Que luz Que gostoso É É embossomar É embossomante Você só sabe Você só sabe por que Que vocês transmitem pra gente Nós estamos carentes de amor De afeto Nós estamos carentes de eu te amo Mas eu te amo com coração Eu te amo com demonstração Com exemplos E vocês hoje Vocês estão aumentando a responsabilidade de vocês Nesse quesito Unidade-família É Foi o que eu e a Mery conversamos Né Que A gente tem dois caminhos pra seguir Ou ficar sentado Vendo televisão Triste Por o final de uma dupla Ou vamos Mostrar o nosso amor Pra todo mundo É isso Vamos ser felizes E vamos vender a felicidade Perfeitamente É isso que eu queria Dizer pra você E pra aqueles que estão em casa Nós não estamos brincando Nós estamos exatamente O que nós somos em casa Graças a Deus por isso Nós temos um amor muito grande Um pelo outro São 40 anos Não foi ontem não Perfeitamente Porque dizer assim Ah Casou ontem Hoje Falar em casar Consegui viu Graças a Deus Puxa Não foi fácil Puxa Mas o que nós Estamos apresentando É exatamente Aquilo que nós queremos Que todo mundo Preste atenção O amor existe Amém Amém Eu acho que a Mery sabe O Mário também sabe Eu fui casado 37 anos Dos quais 20 e poucos Eu cuidei da minha esposa Com o maior amor e carinho Porque ela teve um derrame E ficou acamada Por mais de 20 anos E eu sei O que é A falta que faz Uma companheira Eu choro todos os dias Por causa dela Porque eu vivi Intensamente também A minha vida Graças a Deus Por isso Mas a gente Dá uma Uma aliviada Assim Quando a gente faz Uma volta por cima Quando a gente ouve No calor dos teus abraços Ah Meu Deus Vivo do calor Dos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem o canto Da cigarra A saudade Desamar Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Serei Os beijos Teus Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como se De repente Me faltasse O próprio ar Sei Que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora O teu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta A solidão Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Padecer Por que você foi embora Se até minha viola Sente falta de você Vivo do calor Nos teus abraços Meu amor O que é que eu faço Nesta vida Sem você Quando vem O canto Da cigarra Saudade Desamada Meu destino É sofrer Viver Dia e noite Sem Os beijos Teus Sinceramente Não vai dar Pra suportar É como se De repente De me faltar Se o próprio ar Ser Que o ciúme Em mim Fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora O teu perdão Você sabe Que meu peito Não aguenta A solidão Meu amor Por caridade Não me deixe Na saudade Não me faça Padecer Por que você Foi embora Se até minha viola Sente falta De você Maravilha Intervalo comercial E eu volto com mais Meire Galvão E Mário Campanha Programa Devoção Sertaneja Ó Paulinho Oi César Tem novidade no mercado Tem novidade boa Olha só Um abraço do César a todos Um abraço do Paulinho Olha nós estamos aqui falando Do curso Durval e Davi Primeira e segunda voz Olha é o lançamento Do Durval E isso Pra todos que querem Aprimorar o seu canto Isso Aperfeiçoar A sua cantiga Tá bom Exatamente Nós César e Paulinho Recomendamos pra todos vocês Curso Durval e Davi Primeira e segunda voz Esse curso É que nem o César e Paulinho Chique no último Nós já adquirimos Abraço Cantar já faz parte Da sua vida Não é um hobby É paixão pura Pela música Agora chegou o grande momento Em ter suas músicas Espalhadas pelo mundo Para que você se torne Um cantor reconhecido Nós da gravadora Grava Music Disponibilizamos o sucesso Ao seu alcance Já trabalhamos no mercado Há mais de 23 anos Com produtos nacionais E internacionais Apostamos em novos talentos Todos os dias O próximo é o seu Você terá acesso A uma produção completa Em CD físico Suas músicas Sendo tocadas Em programas de TV Plataformas digitais Spotify Deezer Entre outros Tudo isso com suporte Diário à distância Nosso estúdio grava Edita Fabrica seu CD Somos uma gravadora completa Para lançar seu produto Fazer contrato direto conosco E ter o sucesso Em suas mãos Somos referência no Brasil Sempre com o foco De fortalecer a produção musical Programa Viola do Brasil Com Elton Reis Um desfile de sucessos Na sua TV Artistas de nome E novos talentos Programa Viola do Brasil Com Elton Reis Sábado Às 20 horas Rede Grava Um novo jeito de ver TV Oi pessoal Abração do Gilberto Abração do Gilmar Ô meus amigos Tem um curso maravilhoso Hein Gilmar Tem, tem Gilberto Curso Durval e Davi Primeira e segunda voz Isso Procurem lá Compre o curso Durval e Davi Você que está aí começando Que já canta na noite Que é um grande artista Compre o curso Porque a segunda voz É difícil fazer É Gilmar Realmente Tem muitas duplas aí Que estão cantando Mas a segunda voz Não está legal Não está chegando Tem que fazer Terceira Segunda Como é Gilmar É uma terceirinha É um dissonante Tem várias coisas Numa linha Por exemplo De uma melodia Você pode fazer Umas três vozes ali Para ficar melhor Isso Durval e Davi O Durval vai ensinar Para você Sim Curso Durval e Davi Ensinar Como é que faz Uma segunda E uma primeira Melhor Para você A qualidade Melhorar muito A sua qualidade Vocal Melhorar muito Curso é fantástico Curso Durval e Davi Vamos lá Vamos todo mundo Vamos comprar o curso Durval e Davi Porque é maravilhoso TV grava Um novo jeito De ver TV Programa Devoção Sertaneja De volta Com o nosso programa Devoção Sertaneja Um abraço Para você Que nos acompanha No Nordeste No Centro-Oeste Meus amigos do Norte Onde eu vivo Graças a Deus Um abraço A todos vocês Meus amigos mineiros Alô Meus amigos cariocas Deus os pague Mereço ser feliz Meire Galvão E Mário Cabrera Quando a gente sonha em viver um grande amor Faz planos, faz promessas, ser feliz sem sentir dor Busquei minha esperança, encontrei o teu olhar Mereço ser feliz Mereço ser feliz Pois tenho muito amor pra dar Você apareceu e prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas, muito amor, amor sem fim Mereço ser feliz Pois tenho amor pra dar Teria em seu coração Teria em seu coração poder morar Um longo caminho percorri Um longo caminho percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me perdi Mas no teu sorriso me perdi Tudo não passou de ilusão Fui tão louco Fui tão louco a ti Nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sonho Acreditei no sonho e me perdi Caí na armadilha da paixão Você apareceu e prometeu cuidar de mim Fez juras e promessas, muito amor, amor sem fim Mereço ser feliz Pois tenho amor pra dar Teria em seu coração Teria em seu coração poder morar Um longo caminho percorri Para encontrar teu coração Mas no teu sorriso me perdi Tudo não passou de ilusão Fui tão louco a ti Fui tão louco a ti Nem percebi Fiz maldade com meu coração Acreditei no sonho e me perdi Caí na armadilha da paixão Acreditei no sonho e me perdi Cair na armadilha da paixão Esse telefone aqui é aquele de 50 anos, o mesmo ainda É o mesmo O cabelo vermelho, saudoso cabelo vermelho, né? Hoje sobre a maestria de Clodoaldo, né? Um grande amigo Um abraço ao Alas também Um grande abraço para você que vai nos contratar Através do Devoção sertaneja Devoção sertaneja Família empenhorada agradece A família empenhorada agradece Quer mais? O que tiver que assar escrita para cantar tudo Que sucesso Inclusive essa aqui agora, Beijinho Doce Puxa, essa é a nossa Agora vamos morrer de beijar Não, não, não Que beijinho doce Que beijinho doce Depois que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Que beijinho doce Quando a gente ama Que beijinho doce 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 Foi ele doce Que beijinho 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 doce Mais setenta anos Tá bom? Que coisa boa Se Deus quiser Cleves, muito obrigado Obrigado você Agora Essa interpretação É outra cacetada Cheiro de relva Miri Galvão E Mário Como é bonito Estender-se No verão As cortinas do sertão Na varanda Na varanda da manhã Deixar entrar Pedaços de madrugada E sobre a colcha azulada Dorme calma Lua e mão Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir Criança A embalar Milhões de ninho A relva esconde As florzinhas Ofalhadas Quase sempre Abandonadas Nas encostas Dos caminhos A juridí Madrugadeira Da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando Toda a selva O rio manso Calda Loto Se agita Parecendo A charra Bonita A terra Cheia De relva O sol O sol vermelho Se esquenta E aparece O vergel todo Agradece Pelos ninhos Que abrigou Botões Botões de ouro Se destrembem De seus galhos São as gotas De ovário De uma noite Que passou Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir Criança A embalar Milhões de ninhos A relva Esconde As florcinhas Sorvalhadas Quase sempre Abandonadas Nas encostas Dos caminhos A juridí Madrugadeira A trilha Da floresta Com seu canto Abre a festa Revoando Toda a selva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo A chá bonita A terra Cheia De relva O rio manso Caudaloso Se agita Parecendo A chá bonita A terra Cheia De relva A emoção De estar Com esse patrimônio Meire Galvão Que Deus te abençoe Obrigado pelo privilégio Da visita Desta hora Especial Foi muito especial Para nós também Muito obrigado Vai com Deus Amém Marião Que o grande arquiteto Do universo Continue te dando Luz e sabedoria A nós todos Que Deus abençoe Foi muito bom Ter feito seu programa Você realmente Comanda a bagaça Como tem que ser Comandado mesmo Glória a Deus Por isso Muito obrigado Muito obrigado Foi muito bom Vindo do mar O campanha A gente fica mais É mais um prêmio Para a gente Tá bom Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Por mais um programa Você que me acompanha Nessa terra fria Deus os pague Pela sua companhia A minha saudosa esposa Que está com Deus A minha eterna saudade E gratidão Tchau meu povo Programa devoção Sertaneja Apresentação Deve ser aqui Programa devoção Sertaneja